Olá, meus amigos! E aí, meus amigos queridos? Então, estamos aqui, né? Finalmente saiu, né? Eles liberaram o nosso material de práticas comunicativas e criativas, né? Aqui do primeiro ano do ensino médio, tá ok? Então, eu vou passar aqui para vocês a explicação, né? Das atividades dessa semana 1, beleza? Depois terá o quê? Correção nas atividades, tá? Então, estará lá no classroom de vocês, vocês poderão baixar, né? Esse PDF lá e fazer as atividades. São atividades tranquilas, são bem simples, tá? Elas envolvem mais a participação de opinião, né? De coisas sobre vocês mesmo, do que mais ficar ligado em outras coisas, tá bom? Então, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com outros colegas, tá? E logo depois da vinheta, então, nós estaremos com essas explicações. Vamos lá, então. Olha vocês as atividades. Gente, esse tema não é o professor que escolhe, tá? Ele é colocado pelo governo, tá bom? Então, o tema do nosso primeiro bimestre é sobre o SUS, né? O que é o SUS e assim por diante. Cada coisa relacionada ao SUS, né? Sistema Único de Saúde, Brasileiro, tudo bem? Então, o tema é direcionado pra gente e a gente monta, tá bom? Nós, professores, que tivemos que montar esse patch, tá? Foi bem trabalhoso, ele não vem pronto pra gente, então, por isso que demorou um pouquinho, tem aprovação e tudo mais, tá? Vamos lá, então. Então, nós vemos aqui a conquista, essa é a palavra-chave que define o Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, afinal, foi através de muita luta que a qualidade de vida do país pode ser melhorada. Há um tempo atrás, a saúde era encarada apenas como a ausência de doenças, mas por meio de reivindicações como, por exemplo, o movimento sanitarista, o conceito de saúde foi ampliado ao observar os determinantes sociais da saúde, da ESS e da população, ou seja, as condições de vida das pessoas, a renda, escolaridade, saneamento básico, etc. Graças a todos os esforços do povo, hoje o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, criado na Constituição Federal Brasileira em 1988, para ser o sistema de saúde dos mais de 200 milhões brasileiros. Tal sistema abrange desde a promoção da saúde até as atividades especializadas, como o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Mas por que Sistema Único? Porque ele segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, sob a responsabilidade das três esferas autônomas de governo federal, estadual e municipal. Então, o governo federal, do Brasil, do Estado, seu, no caso aqui em Minas Gerais, e municipal da sociedade. Assim, o SUS não é um serviço ou uma instituição, mas um sistema que significa um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum. Esses elementos integrantes do sistema referem-se ao mesmo tempo as atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, aqui está o site onde eu encontrei tudo isso. Os exercícios, né? O que significa DSS? Tá? Então, o que é DSS? Vocês vão procurar aqui, o que é DSS? Vocês vão escrever aqui. Quando o SUS foi criado e o que ele abrange? né? Quando que ele foi criado, né? Tem aqui também, né? E o que que ele abrange? Tá certo? Por que sistema único de saúde? Por que que tem esse nome, sistema único de saúde? Tá joia? Bem fácil, né? Gente, todas as perguntas vocês vão responder com as palavras de vocês, tá joia? Você ou alguém da sua família já usou o SUS alguma vez? Como foi? Tá? Foi legal? Não foi? Vocês gostaram? Ah, não. Teve vezes que foi bom? Teve vezes que foi ruim? Aconteceu isso, aquilo? Conta pra gente. Tá joia? Conta pra mim aqui. Número 5... Acostumado com inglês, né, gente? Número 5... Você conhecia a história do SUS? O que você não sabia? Ah, não. Eu não conhecia nada. Não sabia da história do SUS, né? O que que eu não sabia? Ah, eu não sabia que era assim, assim e tal, né? Ah, não. Eu conhecia a história, sim. E o que que eu não sabia? Ah, eu só não sabia disso. Vocês vão colocar o que vocês quiserem. Opinião de vocês. Tá joia? Pra vocês saberem mais, né, sobre a história do SUS, tem esse site aí que vocês podem clicar nele e pesquisar. Tá bom? Gente, terminamos então aqui, ó. Pum! A semana 1. As explicações. Bem rapidinho, bem tranquilo, né, gente? Então, vocês vão ver que aí tem 8 semanas. Nossa, mais 8 semanas, mas é o bimestre. É igual o PET anterior. Ah, mas o PET, professor, tem 5 só. Só que tem as atividades complementares que os professores vão mandar. Aqui não. Aqui já tá tudo. Inclusive as atividades complementares. Tá joia, gente? Gente, então, gostaria mais uma vez, quem não fez, se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo com os colegas de vocês. Tá joia? A gente se vê então nas explicações da semana 2. Tá? Se cuidem, tá? Continuem em casa, tá? Isso tudo vai passar, né? E brevemente a gente estará juntos, estaremos juntos, nos conhecendo, né, e presencialmente. Ok? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.